Temos! Dois, talvez três telefonemas. Um, um, um. Aposto. Um telefonema com nove crianças. Nem vão demorar. O dinheiro vai vir voando pelo céu. Olhem! Segurem as crianças! Tudo bem? Crianças, vamos cantar! Cala! O que é, Su? Estou precisando ir lá fora. Mais alguém precisa ir? Nós vamos parar logo. Oh, moço, estou falando com você. As crianças estão apertadas, precisam ir ao banheiro. Precisam beber água e comer alguma coisa. Eu vou molhar todas, se a gente não parar agora. Não se preocupe, Su. Se você se molhar, Papai Noel... Cala a boca! Vamos, todos para fora! Vamos, todos para fora! Meninas ali e meninos ali. Essa professora seria uma boa diversão, não é? Já arranjou uma Eu acho que a de cabelo escuro é uma boa escolha Toma, se esconde por perto, quando saímos, saia correndo Acha uma casa, use o telefone, arrume se for preciso Vá, vá Tá, eu vou Não, 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 vai, vai, vai embora, pelo amor de Deus Todos terminaram? De quem é isso aqui? É meu Toma, Todd Toma 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 Toma, tá fugindo pra avisar, avise pra não dizerem nada Depressa, Leanne Eu vou ter você antes disso terminar Anda, meu amor, anda O leitão do leitão dele É verdadeiro, né? Está de nós Os mais Os mais Sentem O leitão no trilho apanhando raízes. E aí vem um trem e quebra os ossos do leitão. Aí disseram os leitões, isso não é justo. Então disse o maquinista, não me importa. Essa é a faga do Tommy. Pare! Pare o furgão! Marcha, rapa! Não! Pra fora! Se não trouxer o garoto de volta, eu vou matar esse aqui. Um! Dois! Tommy! Três! Tommy! Quatro! Tommy, volta! Cinco! Tommy, onde você está? Por favor, volta! Por favor, volta, Tommy! Oito! Tommy, desculpe. Foi preciso. O homem estava apontando uma arma para o Tommy. Foi por aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau.